Ordem do dia 19 de abril, dia do exército, soldados de Caxias. No dia 19 de abril de 1648, a capitania de Pernambuco testemunhou o episódio fundador de nossa nacionalidade, a primeira batalha dos Guarabares. Naquela oportunidade, aflorou o sentimento de amor à terra, em reino da luta de portugueses e brasileiros contra os invasores holandeses. Esse formidável guionfo militar braçou o destino e o futuro do Brasil. Nesse cenário, Gilberto Freire, ao comentar os 300 anos de Guararares, bem-diz, nas duas batalhas dos Guararares, escreveu-se, a sangue, o endereço do Brasil, o de ser um Brasil só, e não dois ou três, o de ser um Brasil fraternal, mestiço, na raça e na cultura. Nessa união de todos os brasileiros, emanados pela noção de pertencimento à terra, e pela necessidade de proteção das famílias e das riquezas, formava-se uma nação. Com ela nasceu também o Exército Brasileiro, liderado por Barreto de Menezes, Vidal de Negreiros, Felipe Camarão, Henrique Dias, João Fernandes Vieira e Antônio Dias Carvalho.